GERREIRO DO LADO GERREIRO DO LADO Viu ele? Ele desligou o farol Fala, 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 onde que ele tá? Ele tá no centro, no centro Olha pra nós, fala onde que ele tá No centro da montanha, lá, ó Da montanha? Aonde, guerreiro? Onde você tá? Ele desceu, ele desceu para a pista. Porra, hein? A comunicação está difícil, hein? Ele está em frente à torre, em frente à torre. Em frente à torre. Perto da torre aqui. Começam estar na base? Certeza. Será que ele não está confundido com a gente? Ele está com o farol virado para mim. Ué? Não. Tem duas motos aqui já, galera. Nossa, galera. Acho que ele está confundido. Confundi aqui porque está... Não, não, mas naquela hora não tinha ninguém aqui. Não tinha. Você estava aqui? Não, é... Quem está aqui? Para a moto. Eu vi um cidadão saindo do túnel e subindo a... Ali, na frente, na frente, subtenente. Ali. Não, aquele ali está vindo a pé. Queria ver a moto. Chegou a ver como é que o cara estava com a moto? Vamos ver se ele largou a moto. Não, não, não. Só vi a moto e... Você estava de moto, o cidadão? Não, não. Não, não. Não abro no português. Ele saiu do túnel aqui e subiu a montanha. Olha que essa montanha, sei que tu fala mais... Ai... A viatura que a gente está fazendo o trajeto da entrada B... A viatura que a gente está fazendo o trajeto da entrada B... A viatura que a gente está fazendo o sentido errado. Está mesmo que eu acabei de ver. É sentido ruim. O mesmo acabou de estar correndo. O mesmo está subindo montanha. Quer ser? Aonde? Aonde? Subindo montanha aqui pela direita. Ah, o de branco? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Dá um taser nele. Dá um taser, não tem taser não? Não tem taser, senhor. A gente não tem transação para usar taser, senhor. O taser do cara. Onde você deve parar agora? Porra. Quero me dar de que a gente da viatura aí. Pronto, é atingido já. Na mão, na mão. Olha só que palhaça, velho. Logo dá uns tirão para cima. Chegou um aqui pegando informação aqui na frente. E do lado saiu correndo. Paraguaia, provavelmente. Você é de onde aqui, cidadão? Está na moto. Affirmativo. Eu sou um... O mesmo estava na entrada V. Você é de onde? E tem uma moto do iFood para lá para cá, subindo montanha. Porra, fica atento. Você está tentando pegar ele, mas está difícil. Positivo. Vamos atrás dessa moto. Não tem nada não, cara. A aeronave ali, o senhor é piloto. O que é o palhaço? Você está falando aí? Você está falando muito, entendeu? O que é? Por que você correu? Está devendo? O que é? Fala por que você correu. É porque... Estava com medo. Estava com medo do quê? Está mais para a esquerda ou para a direita? Está devendo alguma coisa? Principalmente nas bandeiras. E por que corre, palhaço? Do lado mesmo. Se está correndo, você está devendo. Não tem essa não. O subtenante, o mesmo está portando o canivete aqui. O canivete, bom. O canivete. Você está no rádio, senhor? Positivo. Ele está bem aqui na frente, acabou de subir a montanha aqui. Pode, pode, mais ou menos. Ah, Positivo. Positivo. Vai atualizando, vai atualizando. Já estou tendo o visual da moto, do mesmo nosso filme. Tá, tá. Mas cadê a moto? Onde que está? Está em centro ali da montanha. Entrada A, montanha da esquerda. Entrada A, montanha da esquerda. Estou saindo também. Estou vendo a moto ali. Estou vendo a moto. Estou vendo a moto. Estou vendo a moto. Estou vendo a moto em cima. É ele, é ele, é ele. É, essa moto aí. Agora você tem que achar ele. Ele subindo aí, não é não? Deixa eu ver. Vamos ver se aquele... Não, aquele é nosso. É ele aqui? Esses dois em cima ali. Não, esse aqui é nosso. É nosso, é nosso. Tá bom. Cadê ele? Vem avançando aí. Vamos ver se acha ele. Você só achou a moto agora? Aí, aí, ó. Negativo. Cadê ele? É só a moto. É só a moto. A moto era do... Olha, olha. Então era daquele que a gente pegou agora? Ele estava de blusa branca. Vou verificar. Estava de blusa branca. Então é dele mesmo. É dele mesmo. Ah, ele ali, ó. Viu? Ele chegou a pé ali, ó. É ele, aquele que foi pego ali, ó. Ah, ele está capturado. Ele deixou a moto ali, entendeu? O proprietário... Pós-tiva, ele está capturado, então, né, Guilherme? Ô, soldado, verifica aí o RG dele e qual o nome dele. É o cidadão Elton Torres, passaporte 12RG. É, moto dele mesmo. Moto dele mesmo. Então tá aí, ó. Então espero mais um pouquinho aí que a gente tem que entender porque ele está indo para lá para cá com essa moto aí. É, ó, tá subindo. Tá entrando. Tá entrando, tá entrando. Tem uma polícia atrás, Guilherme. É pra... É pra levar o outro. Ah, luz e atura? Aí, eu não sei também não. Bom, tá agitado, hein. Tá agitado, hein. Já tá agitando aí, começando... Começando o videozinho aí. Não sei quem é aquele ali. Nossa, esse gancho aqui, eu lembro de algumas coisas que já aconteceu já, hein. Com esse ganchinho aqui pendurado. Onde em frente aqui é o capitão. Capitão de frente, tá liberado aqui. Carrão, capitão? É, fala que o mesmo estava rodeando aqui a base aqui. Vigia, tá passando no vigia. Vai bater de frente com vocês aí. Pode ir lá. Pode subir. Redondo um. Acabou. Eu sou o Ricker, eu já estou lá. Calma, 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 calma. Deixa ele inteiro. Quero ele inteiro. Quero ele inteiro. Loucura, tá matando o cidadão, né? Só atira no pneu. Tira no pneu aí. Tira no pneu, assim, ó. Nossa, esse explodiu o pneu. Nossa, o sargento foi só. Deixa fugir não, hein. Cadê o sargento? Pode ir reto, pode ir reto. A gente parece que eu deu o controle da mão. Perdeu o visual, senhores. Perdeu o visual? Passando aqui debaixo da ponte, sentido... Ou da Silva? Sentindo aquele local lá que a gente... Treinamentos. Peguei. Ah, esquerda ali, senhor. Desce de esquerda aí. Ah, esquerda? É, é, é. Tá ali da água, ali da água. Tô fugindo, senhor. Tá ali da água? Tá ali da água. Pessoal do lado ainda. Ah, deixa ele fugir não, senhor. Vou mostrar o seu negócio aqui, da Silva. Isso, senhor. Vou pegar ele lá do outro lado. A gente vai pegar ele do outro lado. Vou mostrar o jeep da Comand para o senhor. É lá do outro lado. Nossa, o senhor. É, 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 é. Ele tá do outro lado lá. A gente vai pegar ele agora. Tá, então deixa eu ver se eu subo essa... Ah, sobe, lógico. Alô. Ah, porra. Tá correndo, senhor. Vai, vai, vai. Tem ali, senhor. Tem ali, senhor. Tem ali, senhor. Tem ali, senhor. Ah, eles já chegaram nele, eu acho. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Prepara a tesa, tá? Prepara a tesa. Já tomou, já. Olha aí, esquerda. Da base, pode apoiar? Então... Cadê ele? Ah, não. Cadê ele, guerreiro? Negativo, senhora. Não, negativo. Mais um guerreiro que me chamou. A gente pegou o cara, tá ligado? O problema é que ele deu aquele kit, né? O famoso CL. E aí ele foi de ralo, né? Negativo, negativo. Aí é osso, tá ligado? Os dois guerreiros estão aqui. Positivo. Era seu amigo aquele ali, ou palhaço? É, assim que as viaturas retornarem ao ponto zero... Tá ouvindo aí, ô? É, por favor, comunica... Paraguai, ó. ...inicia a rotação positiva. Viatura já tá entrada à vista. Senhores, só o necessário nessa rádio aí. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui pode ser seu passaporte pro inferno, já sabe, né? Vamos conversar agora, certo? Vamos conversar. Olha pra nós. Hã? Hã? Olha pra gente enquanto conversa, pô, senhor. Não quer fazer eu querer usar isso aqui, não? Senão é melhor você falar, hein? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Você é daqueles que não gostam de falar, né? Então tá bom, deixa eu te explicar a situação aqui. Vai ser o seguinte. Todos os dias o senhor vai estar sendo levado até aqui. Todo santo dia. O resto da merda da sua vida. Então o senhor tem duas opções. Ou falar, ou se calar pra sempre, tá? Então fica essa decisão sua. Vai falar? Não vai falar não? Você está entendendo? Eu sigo aqui, meu irmão. É, irmão. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu te falar. Esse aí, esse aí eu faço questão de perpétuo. Perpétuo. Vamos botar um soldado pra ficar de vigia nele. 24 horas por dia. Esse aí é perpétuo. Pode vir, pode vir. Vai. Vai. Tomou perpétuo, filho. Vai. Se você não quer falar, vai. Não quer falar, vai. Vai. Tá muito devagar. Vai. Mais rápido, mais rápido. Vai. Ué, agora ele abriu a boca. Abriu a boca. Ele só fala com o senhor, ele não fala com nós. Já falei, já falei. Você falou o quê? Está no seu poste, já? Já falei. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ok. Vai. Seu nome? Fala. Meu nome? Carro branco passando pela ponte. O senhor parou ou o mesmo parou? Torres. Como que é o seu nome? Torres. Você é da onde? Eu nasci em Portugal, mas eu vim para o Brasil. Está sendo abordado ou não? Você está falando com a parede? Está parado olhando para o redondo aqui. Estou com a sua virada para lá. Vai, continua. Eu sou português, mas eu vim para o Brasil. Hum. Só isso. E aí? Só isso. O que você estava fazendo aqui? Eu só vim para fazer uma... Eu queria perguntar só uma informação. Mas daquele jeito, igual palhaço? Vem na entrada A, vê todo mundo e dá fuga. Vai na entrada B, vai lá, vê todo mundo e dá fuga. Não era nem eu não. Fica subindo montanha. Não era eu não. Não, não era eu não. Era eu. Talvez, mas não era mesmo. Sua moto foi encontrada em cima de uma montanha, por quê? Não era eu não. Era outro que o meu colega. É seu colega? Aquele outro lá era seu colega? E a placa, e a placa é sua do nada. É, tem o mesmo nome a placa. É, a gente botou a placa lá. Foi nós que colocamos? Tá bom, eu tenho medo de perguntar. Tenho o quê? Você tem medo de quê? Medo de perguntar. Ah, você tem medo de perguntar. Aí você escondeu a moto e foi a pé? Não, eu ia esconder a moto até a pé pra dar informação. É, pra não mostrar sua motinha, né? Que tava metendo louco aí pra lá e pra cá, né? Não. Você tinha algum motivo de esconder uma moto em cima de uma montanha e ir a pé na entrada? Não tem nada. Você não sabe nem o que tá falando, tá vendo? Qual o intuito seu pra vir aqui no exército? Fala. Faz nada. Pode ser do pior jeito ou pode ser do melhor jeito. Não tô entendendo é nada. Você falou que tinha vindo aqui pra pegar informação. Qual é a informação? Qual é a lista pra abrir? Lógico que não. Não tem nem condição. Todo mundo que quer fazer isso aí, vai até uma porta ali, desce, desce. Todo mundo é informado que não tá tendo. Eu tô atualizando, o veículo branco na ponte parado. O mesmo que tá mexendo no telefone, tio. Eu acho que ele tá querendo outra informação aqui, ô comandante. É, ele tá querendo outra. Isso aqui é o que mais? O que você quer saber? Fala aí. Não, não. É só esse mesmo que te pediram? Só isso? É bom, de guerreiro. Deixa eu só verificar. É, é, é. O que ele tem aí? Guerreiro. Eu vou te chamar de guerreiro, você é meu inimigo. Deixa eu te falar. Eu vou cortar a sua cara com o seu próprio canivete, tá? Tá? Então é o seguinte. Ou você vai começar a falar. Ah, eu vou cortar a sua cara com a minha. Olha só, olha só, olha só. Só te passar a info. Já tem informação suxa vindo da direção do Paraguai pra cá. Vai lá. Não, eu tava na praça. Ah, não tava não. Você veio de lá do Paraguai. Eu não tenho nem passaporto do Paraguai. Então o que você veio fazer aqui, o desgrama? Eu tava na, não, eu tava na praça, aí eu perguntei que a gente tem que me dar o dinheiro fácil. A gente tem que parar lá do Paraguai. A gente tem que ir pra aí ver, tirar foto e fazer algumas perguntas. Falei, ok, é fácil. Aí eu vim, ué. Ah, você deve ser palhaço, é impossível. Não tem como isso aí, não. Uma pessoa falou pra você, pra ganhar dinheiro fácil, você vem aqui, tirar umas fotos e fazer pergunta. É isso. Aí você acha, o que que é isso, seu bisonho? Eu não preciso de dinheiro, né? Ah, tá, então é... Nossa, deixa eu te falar. Eu acho que, assim, experiência que eu tenho militar por conhecer o crime, né, que a gente combate ele diariamente. Eu acho que vender droga seria uma bem melhor saída pra você, hein? Um dia a gente ia te pegar, ia. O senhor ia ser preso? Ia, com certeza. Ia receber esse colacho? Sem dúvida. Meu Deus do céu, velho. Tomar a decisão de ganhar dinheiro fácil, tirando foto do exército brasileiro. Nossa, não consegue entrar na minha cabeça uma ideia tão idiota igual a essa, não. E mais idiota ainda é eles se autoentregando. Quem que te pagou? Eu não sei, não, pessoal. Você não sei. Você perguntou, quem foi que te passou essa informação? Quem que te pagou? Foi um cara aí na praça. Como é que ele tá? Ô, cidadão, deixa eu te falar. Você não tem problema de cabeça, não. Você não é... Você não tem problema de cabeça, não, cara. Você não tem, não, cara. Alguém te mandou no banco idiota, não. Seja homem, irmão. Seja homem, assume. Assuma o seu erro. Talvez o senhor vai sair daqui com vida. Porque o senhor tá traindo, irmão. É o seu país. Eu tô vendo que o senhor tem nacionalidade brasileira. O senhor tá traindo todos nós. A quem o senhor deve, tá? Defendemos com a nossa própria vida. Os senhores, nas suas casas. Meu Deus, cara na boca. Por seus trabalhos. Você consegue identificar ele? Você vê ele? Ele tá lá agora, você acha? Sei lá. Você não tá te ajudando, não. Tá bom, é o seguinte. A sargento tá vindo aí, não tá guerreiro. Capitão. Tá sim, sargento. Não, a sargento tá atrás aí. Ah, sim. Tradução. Quer ver, Copom? Você tem um informe de alguém chamado BK? Alguma informação sobre essa pessoa? BK? É, BK. É, é. Só BK, só BK. Eu não li não, tá? Mas é isso mesmo. Eu vou checar aqui agora. Ele perguntou se ele tá com mochila vermelha. Deixa eu ver. Primeiro que esse maluco não tá de máscara não, mesmo. Ele tá na praça e não tá de máscara não. Dá o papo. Como é o cara é? Esse cara tem mochila? Tem mochila? Não sei não. Não sabe não? Não sabe o que? Você tá inventando isso, tá não? Não. Tá não? Como é que é o detalhe da roupa dele? Eu falei short preto, calça branca ou preta. Tá ligado? Tá com uma máscara. Short preto, calça branca ou preta. Tá de short e calça, é ele? Short, isso. Tá com short. Short preto e o que mais? Uma máscara. Que máscara ele tá? Que máscara? Fala máscara. Que tapa a boca preta. Ah, uma máscara que tapa a boca. Ele tava na praça? Qual modelo da máscara? Ah. Qual modelo da máscara? Qual a cor da McLaren? Qual a cor da McLaren? Alguma equipe do senhor está passando perto da praça agora? Você sabe sim. Negativo. Tá querendo abrir o jogo. Vai, fala. Se verificar... Se passar por lá, verifica se tem alguém com uma bermuda preta e com uma máscara que tampa a boca. Vai, tia, velho. Pô, positivo, senhor. A Civil vai fazer esse trabalho aí. Positivo? Sim, senhor. Pô. Pô. Ele viu, falou que vai verificar isso aí. Positivo. Será que eles vão lá mandar? Qual a cor do carro dele? E ele vai lá perguntar? Ele vai lá, né? É, ele disse que falou que vai fazer esse serviço aí. Infiltrar um paisano lá, né? Seria excelente, hein? É um anônimo aí. Quem ele tá falando aí não existe, não. Eles foram verificar lá. Não tem ninguém lá na praça. Não existe essa pessoa que ele tá falando aí, não. Se a inteligência investigativa, não... Eu perguntei ali pra ele como você ia entregar as fotos. Algum outro informe aí é sobre isso? Ele falou lá, não sabe que ia passar o WhatsApp pelo WhatsApp. Hum, somente isso. Não tem um nome. Entendi. Possivelmente um Paraguai. Tá, tá, não tá batendo não. E ele tá com roupa aí de recrutamento aí, hein? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Deixa eu falar com ele ali. A criatura da Civil. Cara, tá, tá, de brincadeira seu. Diz a Polícia Civil que alguns pessoal se invadiu na hora que eles chegaram lá. Pra quem que o senhor trabalha? Entendi. Mas eu acho que ele não vai sair daí vivo, não. Eu nem acho que não. Já tô com a faquinha aqui. Vocês têm algum informe aí sobre o veículo que vocês possam estar utilizando? Ele falou algum veículo? Falou algum veículo? McLaren. Ele mencionou uma McLaren aqui. Ele inventou uma... Parece ser inventado. Ele falou que era preta, né? Uma McLaren aqui. McLaren preta, exatamente. Cabelo grande, assim. Um lado branco que tá ali atrás. É, o seu cabelo não tem informação. Só esse detalhe mesmo. Tudo bom? Fala aí. Ó, sem querer eu saí da sala aqui. Esse meio do trajeto azul no ponto inicial. Então foi bonito. Não olhei pra trás e não vi. Paraguai mandou ele. Paraguai mandou ele pra cá pegar informação. Então, pagando os Noia pra vir tirar foto nossa. Ah, tá. Provavelmente deve ter mais alguns nessas montanhas aí. Tem que ter cuidado. Qual o nome, o comando? Foi Capitão Eduardo, não foi? É Sargento Manoel, Capitão Eduardo. Isso não existe não. Ele tá só. Ele tá chutando os nomezinhos aí. Ele tá... Mas tá bom. Isso é bom. Bom que essa foto que ele tirou não vai valer de nada. Porque ele tá tudo ali. Ele não mandou pra ninguém as fotos. Vai. Senhor, o que você quer? Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos na cabeça. Bota a bota. Atrás, atrás, atrás. Entrelaça os dedos aí. Você é o que, cidadão? Você é o que? Olha a situação aí, vai. Olha aqui. Eu sou esse recruta, senhor. Acabei tendo um blackout na minha mente e fiquei aí. Não consegui acompanhar a turma. Você é? Sim, senhor. Qual que é o seu nome? Jota Souza. Jota Souza? Sim, senhor. Eu era o número 11 da Brava. Passaporte Paraguai. O Jota tinha isso aí antes, senhor. Não sei. Eu não tô te reconhecendo, não. Eu não tô te reconhecendo. Você... Quando foi a última vez que você apareceu aqui? Quando a 01 da Brava estava fazendo um treinamento de... E patrulhamento aqui. Alguém reconhece? Não, senhor. Não, senhor. Legal, tíssimo. Senhor, eu soltei o passaporte. A identidade é brasileira. Passaporte... Qual o que tá ligado, senhor? Eu tive quando me fazer o listamento. Tá, mas aí eu não sei. Eu não tenho essa informação, não. E, senhor, até... Eu acabei de acordar aqui. Eu dormi aqui. Eu acho que teria que tomar um chá aqui, senhoras. O mesmo aí tá falando que é... Qual o seu som? O seu quer, né? Eu não sei visualizar os senhores. Jota Souza. Jota Souza? Tá, e qual foi a última vez? Qual foi a última vez, guerreiro? Que você se apresentou? Senhores, todo mundo tá sabendo que tivemos um probleminha aí com as VTR. Elas estão sendo checadas. Então, teve que adiar pra amanhã. Manutenção, senhores. Exatamente. Eu tenho que adiar pra amanhã aí. Mas hoje... Vamos dividir em dois aí. Já tá certinho. Nove pra cada lado. Os senhores vão ter a missão hoje... De verificar... De verificar... Um lado vai verificar a montanha. Aqui atrás. Vai patrulhar tudo ali pra cima. Cuidado. Cuidado. Pra não descer rolando. Então, é bom vocês conhecerem o terreno. O território dos senhores aqui em volta. E a outra equipe vai verificar lá embaixo. Lá no lago. Todo o lago. Tudo aqui em volta. Sempre juntos, senhores. Ou uma distância aí que consiga um enxergar o outro. Não vá sozinho. Porque senão o inimigo pode estar por aí e pegar vocês. Cuidado, hein. Então, sempre acompanhado aí. Pelo menos em dois em dois. Dependendo do local que vocês vão querer olhar. Entendeu? Sim, senhor. Então, nós vamos subir de... Um patrulhamento vai sair pela P1 ali, certo? Pela principal. Uma patrulha vai pela esquerda. A outra patrulha vai pela direita. Quanto maior o campo aberto, mais visualização, senhor. Então, a patrulha que for pela direita, eu quero a volta pela montanha. Certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Quero ver isso no padrão. É observar cada detalhe. Pra deixar nada escapar, senhor. Não é por cima da montanha, não, viu, guerreiro? Senão vai demorar horas aí. É por baixo ali, ó. As regiões mais altas. E depois retorna pra baixo. Permissão, senhor, te falar? Pois não. Pode falar, guerreiro. Olha o senhor aqui. Uma ideia aqui. E se a gente espalhar algumas coisas aí, eles têm a obrigação de encontrar? Tipo, deixar um armamento em algum local. Eles têm a obrigação de encontrar esse armamento. Mas tem algo. É, como se fosse pra encontrar um inimigo, entendeu? Entendi. Então vai lá, já faz essa missão. Sim, sim. Já faz o quanto a gente aguarda aqui. Vambora, vambora. Ideia boa, ideia boa. Vai não ficar à toa, tá ligado? As VTRs tá com problema. Vambora, na hora que a gente ia patrullar. O que é isso? Vai o zero. Olha aí. Ó, tem caixa de ferramenta. Ah, pior que eu não consegui ver. Tem que esperar ele aqui. Vou começar a espalhar nessa montanha da direita. Sim. Aí depois a gente pega e desce pro lago. Vamos lá, guys. A gente vai espalhar as coisas aqui. Esse trouxa aqui não pode ficar aguentando não, hein? Acional, vai. Acional. Esse aí vai ficar tomando conta aí. Chegou do nada, pô. Metendo louco. Ele só não pode ver a gente, né? É. O que a gente faz? Vai a pé? Deixar aqui, a pé. É, tá põe andando. Tá põe andando. Hum, mas esse jeep não é meu não, hein? Deixar isso aqui aberto, não? É o meu, é o meu, é o meu. É seu? Ah, então tá bom. Você tranca aí. Aí. Não vou deixar muito fácil também, não. Calma aí. Tá, eu tenho que ver certinho onde que eu vou deixar essas coisas, tá ligado? Hoje eu vou deixar um por aqui por cima. Nessa região todo mundo passa. Eu não quero... Tá ligado? Tá, eu vou deixar aqui nos pontos, guys. Ó, vou deixar um aqui, mais ou menos, ó. Acho que eu vou destacar um aqui, ó. Bom, bom. Aí, já tá ali no chão. Aí, guys, colocamos tudo. Vou botar lá. Colocamos todos os pontos aí. Todos. Aqui, lá embaixo, tá ligado? Fez um cortizão, né? Senhor, já colocamos tanto na montanha, tanto também no lago. Fiz a checagem aqui e tá aqui ainda os negócios. Então, acho que vai dar certo isso aí. Agora é só. Tá pronto, então os senhores de viram, tá? Você tá o quê? Fala mais alto. Determinado, senhor! Olha pra todo mundo aí. Você tá igual a todo mundo? Não, senhor. Na entrada da B? Então, você não tá determinado. Agora tá determinado, Guilherme? Sim, senhor! Bom. Aí. Fiz uma pesquisa da sua. Sim, senhor. Tem um por um. Qual o destaque deles na opinião de quem for o melhor, recruta, barra, voz de comando. Sim. Tem uns nomes aí. Bom. Foram três nomes destacados, tá? Aqui vem isso aí. O CFC tá perto. Alguém tá aqui? Algum desses nomes tá aqui? Pois, senhor. Dois dos nomes estão aqui. Hum. Quem é os dois nomes? Tá aí, guerreiros. Aqui, senhor. Qual que é o seu quer reagir? Recruta pra ganho, senhor. Positivo. E outro? Ninguém vai passar o bisu pra ela, não? Soldado Moura. Soldado Moura, senhor. Boa. Ela tá nesse mundo? Ela tá aqui nesse mundo, ela? Senhor, eu não estava presente, senhor. Eu acabei de... A senhora foi elogiada pelos seus companheiros de equipe. Brasil. Bom, Rua. Os dois, né? Pois, senhor. Só os dois. Os senhores têm a missão de encontrar esses cinco objetos. Tá espalhado. O cara é isso como se fosse o inimigo dos senhores. Como se eles estivessem escondidos. Mas a patrulha é padrão. Não é pra ir correndo, já sabendo que o inimigo tá em algum lugar, não. É patrulhamento. Vai fazer patrulhamento. Vocês vão dividir em dois ou em três. Vocês decidem. Cada... Cada soldado aí que tá responsável pelo seu grupo. E... Vamos ver. Os senhores vão encontrar o mais rápido possível. Só sai daqui quando encontrar os cinco objetos. Que é tanto do lago, tanto da montanha. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Não é isso. Vamos levar esse aqui. Vai ser do lago. Então, senhor. A gente já tá em grupo de... A gente tá em nove. Dá pra gente fazer grupo de três. Sim. Pode iniciar aqui ou ainda não, senhor? Vamos levar eles ali pra baixo ali. Porra, esse trouxa vai querer ir a pé, velho. Puta que pariu. Eu vou levar uma VTR, velho. Vou inventar alguma coisa aqui. Calma aí. Mas se eu vou levar uma VTR, acho que pode ser necessário. Ah, eu vou a pé. O caceta, tio. Tá metendo o louco. Porra, de ir a pé. Porra, desse trouxa ir a pé, caralho. Eu, hein. Já tive que fazer um monte de coisa aqui. Eu vou a pé. Vai correndo aí, comando. Não, guerreiro. Eu dei uma parada ali. Vamos na viatura da Comando, guerreiro. Viatura da Comando. Sim, sim, sim. Porra, falei ainda. O bicho é um gado burro, né, velho? Não tem como, não. Já tô devendo uns 20 já, porque eu entrei nesse carro já, velho. Eu de P1? Pode ir de P1. Depois eu pago. Ele vai querer que eu pague agora. Tenho certeza absoluta. Já tô devendo já. Bora, bora, bora. Correndo, 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 correndo. Vai, senhores, pode iniciar. Ó, esquerda, o meio, eu sou da direita, viu? Vamos. E, senhora? Patrulha a área toda, hein? E, senhor? Por que que tá correndo? Sem correr. Depois eu vou perguntar a cada um detalhes sobre os locais, hein? Vamos olhar nas matas. Vamos olhar direita, hein? E, senhor? Tem condição, Alves. Tem condição, não, isso. O que que tá acontecendo aí, capitão? Não, o sub-internente, eu falei, passei em trio aqui e já se dispensaram. Então, que nem maluco aqui, ó. Tem um lá que tá com... Meu Deus. Recruta Alves. Tentar notar, ô, capitão. Saber quem é que tá correndo aí. Agora pra ele que isso aqui não é disputa, não, né? Saber quem acha primeiro, não. Esse aí na guerra já tinha ido direto pro batalhão do Paraguai, viu? Cara, escondi. Ele nunca deixa de ser um recruta. Sim. Nem formado. Os três também não precisam andar 100% juntos, tá? Vão se subdividindo. Bom, disparo, achou inimigo? Achou inimigo? Informa o disparo, bisonho. Para acidental, senhor. Qual que você quer rear? Recruta pagando, senhor. Tá devendo, hein, pagando. E tu? Manha, abaixo de uma árvore. Mastra de gás encontrada. Faltam quatro pra ir. Vamos olhar pra lá, ô. Rodrigues e pagando, eles são parados porque... Já acharam outra? Não tô parado. Vamos movimentar aqui, caralhos. Eles tão vendo que o lago é muito grande pra eles estar... Não, eles tão só aqui. Eu só tô vendo isso aqui. Não tem ninguém no lago. Mastra de gás encontrada, senhor. Localização. Próximo ao rio. Olha o lago, aqui embaixo. É... Aqui é um lago. Recruta uma... Recruta uma... No meio, dentro de... Três moites e... Duas árvores, senhor. Bom... Senhor, tem uma aqui atrás. Tá vendo aqui, da direita aí, do senhor? Positivo, aham. Quantos aí, capitão? Já foi achado aí? Aqui só foi dois. Ô, da Silva. Tá. A noite tá chegando, só vai piorando o lado de vocês, hein. Capê, soldado Moura. A gente vai correndo aí? Capê, proscigo. Mas não, senhor. Vai continuar correndo? Quem, senhor? Eu tô procurando, não? Ah, vai. Então vai lá, baga duzentão aí, vai. B, certo? Duzentos, sim, senhor. Duzentos. Vai lá. Certo. Quem, senhor? Quem é que tava com a soldada ali? Comigo, senhor? Não, com a outra soldada. Eu, senhor. Vai lá, fica lá. Vai ficar sozinho, não. Recruta o Gustavo. Soldado Reis. Capê, soldado Matheus. Ninguém correndo, ninguém correndo. Qual você quer pegar? Próximo, agora já do lado. Soldado Moura, alguma característica mais incomum entre a localização das máscaras? É, perto de árvores. Bisonho. Bem, bem postos, mas também teve uma que tava na mãe. Ah, tá bom. Tudo tipo... Cá. Nice, senhor. Vai. Levanta, guerreiro. Levanta, guerreiro. Vai. Levante, guerreiro. Levante. Vamos, vamos, vamos. Juntos, juntos, juntos. Levanta, guerreiro. Levanta, guerreiro. Não, eu sou bisonho. Levanta, guerreiro. Vai, vai, levanta. O que você quer pegar? É muito possível isso aqui. Ele tá até de brincadeira comigo. Eu não largo. Ele tá de brincadeira isso aqui. Tem condição não, pô. Subiram o morro lá, caíram umas quatro vezes a... A gente teve que dar adrenalina aqui pra eles, véi. Tá maluco. A atuação foi muito triste, viu? Ah, agora só falta eles acharem um. E esse um tá lá do outro lado. Só tem que pegar o bisu. E se ver correndo, dá a tease mesmo. Dá a tease. Sim, sim, sim. E se tiver sozinho, manda apagar 200. Que gás aqui? Entrou aonde? Ele tá bem na... Bem no meio do lago. Você passou pela gente, só seguir reto. No meio do lago? Isso, tipo uma ilhazinha. Achou. O último isso aí. Bom, reúne aí as máscaras aí. Pegar aqui. As caixas. E tem que ter dez, hein. Vem por aqui, ô soldado, bora. Se encontra todo mundo lá debaixo da ponte de ferro lá. Vai lá. Todo mundo debaixo da ponte de ferro, vai. Ah, esse carro aqui é muito bom, velho. Acabou, acabou. Eles conseguiram achar aí as dez. Mano, demorou pra um caralho. Foi uma hora e meia ou duas eles procurando aí, velho. Lógico que eu tive que cortar, né? Pra vocês foi cinco minutos. Mas terminou, mano. Terminou. Não tem como ficar olhando todos, né? Mas eles acharam aí. Essas caixas aqui, ó. Eu botei essas caixas aqui pra eles escondidinho aí, tá ligado? Eles acharam. Temos nove aqui, porque são do recruta Mavi, que mesmo teve desmairo e provavelmente sacou uma máscara no bolso. Porém, ele informou a sargento que estava com a máscara. E o local? Sim, sim. Cadê? Passa aí as nove. Vamos ver aqui. Eu já tenho cinco, né? Se além passar nove, é quatorze. Vamos ver. Certinho. Bom, bom. Isso aí. A missão era isso só, senhores. A missão era só patrulhar. Não sei, parece que eu falei grego. Tinha um monte de gente correndo. Parece aquela que acaba mais rápido aí, né? Não sei pra quê. Não sei qual é a pressa dos senhores. Apareceu um indivíduo aqui falando que quer ser listado aqui na entrada. Manda voltar domingo, dia 31 de fevereiro. Deixa eu ver o que o general vai falar aí agora com vocês. O que é isso? Ah, eles sempre vêm. Tá certo. Ah, doido. Oi, general. Os mesmos aí conseguirem encontrar os dez aí objetos. Obrigado. Positivo. Ah, o guerreiro. Ali no último de lá, ó. Vem cá. O que esse último aqui tem de diferente, guerreiro? Ele é diferente dos outros? É, duas armas? É, a pistola dele deve estar... Ah, sim, sim, sim. E aí, cidadão, você perdeu no lago seu equipamento? Não sei. E cadê? Cadê? Deixei guardado, senhor. No alojamento. Fazem rastejar aí até achar o code dele. Vai lá. Vai rastejar até achar o code, viu? Vem aqui, ó. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Ó, o oferecido aqui. Vai ajudar. Vai, levando. Vai lá. Vem essa direção aqui, ó. Leva, leva. Vai rastejando até você encontrar. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Voluntário aí, ó. Rastejou em forma aí, ó. Vai, ajuda. Vai, vai. Vai também. Vai, vai. Sim, senhor. Mais alguém quer ajudar o guerreiro? Nossa, sem condição nenhuma. Tem que chegar pelo menos até metade da estrada. Vai lá. Não, bota eles pra sair lá na praia, ô da Silva. Bota eles pra sair lá na praia, ô da Silva. O guerreiro tá há quanto tempo no E-B e deixa o code no alojamento. Ele não tem? A sargento não tem? Ele fala dos outros, mas também não tem. Olha lá, a sargento. Ué, 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 cadê? E eles tão lá se rastejando, lá se rastejando. Bom. Pode prosseguir. Pode deixar os dois rastejando. Pode prosseguir. Então, não, senhor. Já terminei, já. Já terminou? Já, sim, sim. Como é que foi isso aí, guerreiro? Então, a equipe da montanha achou primeiro, aí depois eles desceram aqui pra poder ajudar. Foram vocês também que encontraram o último? Sim, senhor. Sim, senhor. Encontraram o último, faltava só um aqui. Estava do outro lado do lago. Mas a equipe da montanha, o general, se não fosse o sargento aí, não tinha um nenhum aqui não, viu? Porque, meu Deus do céu, não sabe escalar a montanha não. Caíram bastante, caíram? Meu Deus do céu. Pergunta ao sargento aí, o tanto que ela teve que trabalhar. Foi complicado, né, senhor? E teve um que falou o quê? Que foi graças a quem? Ah, é, graças ao gritinho dele que ele foi salvo. Não foi por mim, não. É brincadeira. Cadê? Quem falou isso? Volta, volta. Volta, moças. Volta, volta. Última forma, o rádio que vai ser utilizado amanhã é o rádio 9. Enquanto os senhores estiverem no quartel, o rádio é o 5. Fora do quartel, o rádio é o 9. Todo o copom estará escutando os senhores. Se fizer vergonha no exército brasileiro, os senhores vão se ver comigo. Todos já sabem o procedimento, a modulação simples e objetiva. Não é não, hoje, né? Hoje você já tá vendo um pouquinho, pelo menos. Não precisa inventar, não, guerreiro. É um passe. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, meu filho! Não, meu filho! Não, meu filho! Tão positivo, guerreiro. Pode retornar na base. Pode retornar na base. Pode retornar na base. Pegar esse idiota aí que tá... Ele tá aqui em cima aí, né? Então, vamo lá, vamo. Falou, que pegou. Ah, pegou. Não, o senhor poderia até chamar o 9. É o quê, filho? O 9. O 9. A gente eu vim de carona pra cá. Veio com quem, filho? Um amigo meu, hein? Você não consegue chamar esse seu amigo, não? Ô, cidadão, o senhor pretende ser um militar um dia? Então, cidadão, teste físico pro senhor. Tá correndo até achar uma carona. Corre, seu bizonho! Pode ser. Bom, então vai lá, cidadão. Vamo ver se em 15 segundos que eu some. Foi foda, hein? O veículo embaixo. O veículo embaixo. Ah, não. Aí é demais. Pega lá, guerreiro. Pega lá, guerreiro. Pega lá, pega lá, pega lá. Quem é que vocês tão andando em botão da base aí? Pega. Vai, pega, pega, pega. É ele mesmo. Para. Parou, parou, parou. Desce, 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 desce com a mão na cabeça. Desce. Desce, desce. Se você correr, eu fio o seu pneu. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Desce. Desce, cidadão, desce. Desce, cidadão. Bota a mão na cabeça, vai. Mão na cabeça, viu, cidadão. Entrelaça os dedos. Não é pra você não dar não, pijões. Não vai pra cima do meu militar. Não vai pra cima do meu militar. Entrelaça os dedos. Bota a mão na cabeça. Pode ir embora. Algema, guerreiro, algema. Tá algemando o senhor aqui, filho. Filho, quando a gente perde, só parar e bota a mão na cabeça. Vou estar revistando o senhor aqui. Você tem mapa lá? Isso aqui é o Chá da 5, viu, cidadão. O senhor estava andando com a sua I-8 numa estrada de chão próximo ao Chá da 5, viu. Não, não, não conhece esse local não, oficial. Não conhece não. Não conhece não. Tem que se localizar. Existe GPS, é pra isso. Esse carro moderno do senhor deve ter. O senhor passou dentro da área militar, senhor. Ah, então tá bom. O senhor está transitando. Não, mas alguém me falou que não era militar. Senhor, a gente gritou quatro ou cinco vezes pro senhor. Área militar e área militar. Diz ele que isso aqui não é área militar. Mano, só tem comida aí. Ele passou por aqui, ó. Isso aqui tudo é área militar. Tô liberado aí, oficial. Tô liberado aí. Tá com pressa? Você tem apelido, filho? Algum vulgo? Então você vai esperar. Deixa eu verificar o seu carro aqui. Olha daí. Tem, tem. Qual o vulgo do senhor? É Sargento. Sargento o quê? Sargento DSGT. Qual o nome dele? Ah, o nome do senhor é Sargento. Isso, é. Isso aí. Tá com o documento aí, filho? Posso pegar aí? Posso pegar. Pega aqui, por favor. Pior que tá no nome de Sargento mesmo. Sargento DSGT. Isso aí, isso aí. Nome? Aqui, filho. Vou pegar de volta aqui, ó. Meu Deus do céu. Obrigado. São dois, hein? Encosta, encosta os dois. Encosta aí, encosta. Encosta, velho. Vem, vem, vai, vai. Sai do carro. Sai do carro. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Você tá surdo? Vai. Rapaz, não tá conseguindo não, rapaz. Meu braço é lento. Vira de costas. Cheque, cheque. Tem mais gente por aí. Tá voltando ali. Se você andar de novo, vou te dar uma corretada. Vou ficar aqui mesmo? Volta aqui logo. Fica aí, parado. Algum problema pra cá? Negativo. Tu vai fazer o quê aqui? Com esse carro todo quebrado? O meu amigo ali, ó. Sua amigo lá? É amigo, velho. Vem saber do alistamento. E aquele outro carro que subiu? É, vem saber do alistamento, ele achou um pra dar carona. O cara pediu carona pra... Ah, entendi. Entendi. Só isso? Você veio fazer só isso aqui? Pois, tio. Deixa eu chegar seu carro aqui. Pois, tio. Fica do lado aqui. Aqui, esse aqui chama Cross. Entendi. São conseguindo me ouvir no rodrigueiro. Sim, senhor. Volta a bomba pra trás aí. Faz isso mesmo? Você veio fazer aqui? Pois, tio. Diz isso aí no seu ouvidinho. Passa a escuta aí. É, fone de ouvido. Queria saber o dia do alistamento, como é que vê aí, pra ver se acabou já. Isso aí vai ser informado no jornal dos senhores, correto? Ah, sim, correto. Quando sair no jornal, vocês vão saber, entendeu? Correto. Opa, tá da beitação. O meu tá limpo aí. Aí, guys, agora vai todo mundo sair. Todo mundo vai pra rua. Vambora, vambora. Caralho. Que traga esse carro de comando, de trouxa aí. Acho que eu vou ter que andar de P1, né? Porque ele não vai dirigir, né? Cadê? Bora, 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 bora. A senhora só não vai... Não precisa modular como patrulhamento, não. A senhora é o apoio. O apoio que o Pai B precisa, tá? Fica rotacionando, tá? Não fica parada, não. Tem permissão pra entrar na rádio da polícia? Tem permissão, Guilherme. Já dei essa permissão há uma hora atrás. Risonha não, Guilherme. Você já pagou seu 10, Guilherme? Desce aí e paga 10. Tá entrando na minha viatura, vai. Vai, Guilherme, tá demorando. Vai, vai. Tá atrasando todo mundo. Eu vou descer, não. Eu vou descer, não. Só se ele mandar. Vai, inicia. TAP, Copom. Fala o que mais, senhor? Que isso, guerreiro? Acabei de falar. Você vai comunicar ao Copom que todo o EB vai fazer blitz em toda a fronteira. Vai, começa de novo, vai. Tem que avisar a todos eles... Guilherme, modula sem ser errado. Modula só pra mim aqui. TAP, Copom. Todas as viaturas do EB vão fazer blitz nas redondezas das fronteiras. Nossa. Péssimo. Nas fronteiras. Fronteiras é só uma. Só uma. E é todo o EB, né? Todas as ETR, não. Eu vou falar todo o EB iniciando blitz em todo contorno da fronteira. Brasil. Primeiro a favela que a gente vai passar perto, hein? Capê, Copom, todo o EB estaremos fazendo blitz na fronteira, senhores. Brasil. Nossa, eu vou entrar nesse rádio aí, vou ver o que eles responderam pro senhor. Eles responderam o Brasil, senhor. Ah, positivo. Bom, bom, bom. Positivo. Pior que não dá pra confirmar, né? Mas tá bom. Não, não. De vez em ter dado a opção, hein? Perguntaram qual fronteira a gente vai estar fazendo blitz, senhor. Todas? Todas, senhores. Vamos lá. Muita atenção nessa fronteira, hein? Não é pra ficar lá na cara, não, vida-se. Ah, onde você vai definir? Não. Aqui não vai dar pra fazer essa blitz, não. Por quê? Aqui não? Brasqueiras, estratégias. Se os senhores fizeram essa blitz aqui, o inimigo vai conseguir dar a fuga lá atrás, Então monta mais estrategicamente lá pra trás, ó. É, aquela entrada ali, ó. Ah, dá a entrada de trás lá, ó. Vem lá pra trás. Tenta fazer duas. É dos dois lados, né? Pro veículo. Aí, ó. Já faz abordagem nesse aí. Outro. Já para já os dois. Para os dois já. Positivo. Manda cabeça, mão na cabeça. Só a banda mão na cabeça. Entrelaça os dedos, cidadão. Entrelaça os dedos atrás da cabeça aí, vai. Que palhaço, né? Cidadão tá em choque ali. Vou fazer o quê? Se eu for aqui, ó, né? Fechar essa entrada aqui. Então ali um pouquinho ali. Tá vendo onde é que tá a força ali, ó? Gostei daqui. Posicionamento aqui. Ali, né? É. É, eu gostei, ó. Ah, é. Um pouquinho antes, um pouquinho antes. É que tá bom. Isso, é um pouquinho antes. Faz do outro lado também, né? Aí pega lá do outro lado. Mas do outro lado tem que ser ali, pelo menos, aqui, né? É, aquela bola amarela ali, tá vendo? É, então aqui, mais ou menos. Coloca nela aí, ó. Isso. Fica aí, tá vendo? Aqui é um ótimo posicionamento. Tem quem tá saindo e quem tá entrando. Exatamente. Já gostei daqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá dando volta. Tá voltando. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai atrás, vai atrás. É que ele já parou. É, não sei não, né? Para na frente dele. Impede ele de ir. Para, desce. É pra descer, é pra descer. Tá com gesso. O gesso malhado, velho. Ué, vai tá se afastando um pouquinho. Cidadão, tá de graça, né? Quero morrer, não. Fica quieto. Fica quieto. Veículo que você é profundo. Uma viatura de todo tamanho protegendo o senhor. Grande costa, grande costa. Outro veículo ali. Mais um veículo indo para os senhores aí. Mais um veículo. É um veículo, ele tá indo direto para os senhores. Colocionado aí, ó. Nem conseguiu, nem arrumou uma parada aqui. Ainda já tá dando esses problemas. Lembra de ontem? O informante falou do carro preto, a maquinária em preto? Positivo, viu? Tá aqui. Tá aqui. Ele informar aqui, informar aqui que ele é Paraguai. Não, não, senhor. Ele não é Paraguai não. Ele tem um passaporto... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu checar isso aqui direito. Ele tem um passaporto de Paraguai. Ele é brasileiro, mas tem um passaporto. Sim, senhor. O que que tá pagando essas multas aí? Qual que é o seu nome? Qual é o nome do proprietário aí? Renato Dixon. Quem, quem? Brasileiro? Já registrou ele aqui? Sim, senhor, sim, senhor. O que que ele tem aí? O que ele tá, tá neutro. E, comando? O que que ele tem aqui? Isso aí eu não consegui evitar, mas isso aqui tá com o passaporte Paraguai, o passaporte brasileiro. O Paraguai não possui o vício, o senhor leva até a fronteira, certo? Pra poder deportá-lo? Não, não, o senhor leva até a fronteira, não. Libera aí, pera aí, fala que ele só vai retornar amanhã. E essa multa aí? Certo. Libera pra ele ir pra fronteira sozinho. Não, não comunicara o senhor, não, tá? Mas o senhor não vai adentrar o Paraguai hoje, não, tá? Entra amanhã. É, o senhor tem... Tem muito tempo que o senhor tem esse carro, né? O senhor vai retornar ao país dele amanhã, né? Eu acabei de comprar. Tá gaguejando aí? Aham, eu acabei de comprar. Por que você tava gaguejando aí pra falar? Você acabou de comprar isso aí? Eu tava iniciando o expediente, senhor. Entendi. Você é usuário? Tá aqui. Tá no... Não? Não. Você é radinho com uma folhinha da maconha aí? Sim, senhor. É o quê? Quer que eu leve ele, ô, capitão? Eu fico de apoio. Onde vocês estão? Os dois é brasileiro? Sim, senhor. Já pensou que a gente ia pra montar uma barreira aí, ô, senhor. Só pegar aqui o arco-placo. Ah, buscando o guerreiro e levando até o senhor aí. Não, eu tô aqui quase na entrada do AB. Vou... Não, eu tô dentro do AB, capitão. Eu tava... Os dois mil hoje. Eu tô liberado, mas dá a meia-volta. Hoje eu tô liberado em Paraguai. Tudo bem? Tá liberado aí? É. Vai lá, vai. Pode ir. Falou. Pode ir. Comanda a gente várias possibilidades lá lá na frente. Eu tô aí do dono desse carro aí. Já. Anotou? Excelente. Vamos nos encontrar de novo, viu, dono da P1. Opa, não devemos nada não, senhor. Não, não. Não deve não. Pode ficar tranquilo. Tô falando é porque o mundo é pequeno. Ah. Tá, pode ir lá. Tem três aqui. Você vê que pelo jeito que ele fala, ele deve. É, deve. Gaguejou, ele. Gaguejou quando eu cheguei aqui perto dele. Gaguejou, gaguejou. Vai gaguejar a Zezinha. Valeu, cidadão. Opa, senhor. O que que tá acontecendo aí? Ó, o senhor vem me abordando aqui. Como eu tenho um parafuso no braço e tem um toretto. Aí quando ele pediu pra me botar a mão pra trás... Pagar essas motos. Eu sei que ele é moço. Eu não soube ele. Entendi. Eu acho que ele é o super-herói aí. Eu cheguei tranquilo pra mim ter que... Você tem documento sobre isso? Mas eu ia trabalhar na onde? É, que eu identifico que o senhor realmente tem a doença. Tem ou não? Tá me estudando? Ué, cidadão. Ué. Ai, meu Deus. Cidadão. Tá me ouvindo, chão? Por isso que você tem uma torette que fica dormindo, cidadão. Mete o louco, não. Então, você ouviu tudo o que eu falei, cháulinho? Então, você ouviu tudo o que eu falei, cháulinho? Ah, cháulinho. Eu tenho documentação, mas só que ele tem em casa. Ô, cháulinho. Você tem em casa, mas você não deveria estar andando com você toda hora? Não, eu fiz até onde que eu sei, não preciso, entendeu? Ah, então até onde que eu sei, você tá me atendo é o louco. Não, ô, jáulinho. Se você não comprovar aí, você tá me atendo é o louco pra mim. Eu posso ir lá no médico, pedir laudo e trazer pro senhor. Não, isso aí o senhor já deveria ter, entendeu? Mas não tá na sua casa? Não tá na sua casa? Agora você quer pedir o médico? Como é que é? Posso pedir ele. Mas pedir o quê? É mais fácil. Como? Se você já tem em casa, você tá mentindo já na minha cara, hein? Tô mentindo. Ah, é mentiroso. Ué, mas o laudo, você não tira assim, ah, médico, me dá um laudo aí que eu sou... Não é. Não é assim. Tem que ser avaliado, tem um tempo. Quem te avaliou, falou que você tem Tourette? Doutor Cristóvão. Doutor Cristóvão? Sargento? Só aguardo. Persiga. A senhora conhece algum doutor Cristóvão? Negativo. Não existe aqui, ela não conhece. Mike, como chato, gente, beleza? Doutor Cristóvão. Aonde que é? Onde que é esse hospital? Lá, mas é lá no centro lá. Lá no centro lá? 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 É lá? Pode ir lá, não sei. Lá de lá, você não sabe onde que é nenhum local, né? Não sei, eu vou indo com o hospital aqui, a cidade tem. Eita, ó. E olha só, a sargenta aqui, ela conhece todos lá, não conhece nem o doutor Cristóvão. E aí? Ele não passou esse nome, né? Ele passou esse nome, né? Não posso fazer nada. Fazer o seguinte, ele tá limpo? Ele tá limpo? Eu tô explicando por aí que eu tô limpo. Acho que foi o militar aqui que revistou ele. Ué, eram, né? Tá. Verifica se ele tá limpo aí e verifica o carro rapidamente aí, vai lá. Vire de costas, hein? Lá, meu lado. Agora vai ser o seguinte, você vai ser liberado. Próxima vez que você for abordado, você fazer esse dedo, não comprovar, você vai ficar sem o dedo, você sabe, né? Com certeza. Quando? Então eu já vou... Tenha certeza absoluta disso, vai lá. Pega esse carro seu e eu vou voltar pro Brasil. Tá liberado, ele tá no Paraguai já não. Não, hoje não. Depois de novo, quando tá parado ali, o... Sim, 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 sim. Vai lá, vai lá, pega o veículo pra voltar pro Brasil. Positivo. E arruma esse documento, hein? Sim, senhor. Se qualquer informação que tiver aqui for vazada, a culpa é do senhor. Duvidas? Sim, senhor. Se aproximando. Tá vendo aí, né, guerreiro? Viu ali, né? É, você viu o veículo ali? Aham. Tinha veículo ali, tá? É, do Paraguai, ok. É, isso que eu queria ver, era isso que eu queria ver. Vambora, vambora, guys. Mas, o trouxa do gado aqui, ele tá querendo vir pra cá. Agora, pra quê? Eu não sei. Sabe por que eu tô querendo aqui, né? Aqui é o senhor. Tem a entradinha do túnel lá em cima. Você lembra daquela entrada? Sim, sim. É ela que eu quero proteger um pouco. Que lugarzinho bom pra emboscar um inimigo, hein? Demais. Só isso? Não tá acontecendo nada nesse rádio aí. Um momento aqui, ó. Ganhando seu fuga, não é nada? Que estranho. Só o exército tá na rua parece que o crime acabou, pô. Pelo, sai desse rádio aí. Fica com um rádio de polícia na cabeça do senhor, né? Foco na missão aqui. Entra no rádio do IB aí. Sim, senhor. Mas, aquele lá em cima ou focar aqui? É, então. Não, não. Aqui é ainda a fronteira, tá vendo? Sim. Vai querer subir? Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, aham. Queria vir olhar esse local aqui, Gui. Não é nessa subida forte aí? Sim. Você quer subir aqui, na direita aqui? Não, não, não. Quero não. Vai dentro desse túnel até o final dele lá. Tem limite aqui também? É, aqui dentro do túnel não. Ah, tá. Toda fronteira é avisada, entendeu? Ela é bem complicativa. Entendi. Aí, ó. Cuidado. Pode voltar. Parou de helicóptero. Só queria ver mesmo. Tá bom. É, volta, volta, volta. Quer helicóptero pra cima da gente? Aquele helicóptero ali é o quê? É, o inimigo. Tem um helicóptero em cima da gente. Bem na ponta, bem na ponta aí, ó. Retornar pro Brasil. Ele tava aí no sentido praia, viu? Ele se falou aqui no rádio. Que apê, capitão? Eu sigo, senhor. Se informe, é esse helicóptero aí, Gui. É o helicóptero de Paraguaia novamente, senhor. É o helicóptero de Paraguaia, por favor. É um aeronauta de Paraguaia? Isso, com bandeira Paraguaia. É um aeronauta. Esse helicóptero é militar, Gui. Positivo. Positivo. Tem a bandeira Paraguaia na cauda do mesmo. É, eu tô achando que eu vou subir a aeronave, Gui. Sim, sim, eu tô vendo. O helicóptero tá sendo avistado, Gui. Fica atenção total aí, Gui. Se você sair de barco por lá, a marinha vai explodir seu barco, entendido? A gente tá fitando a gente. Eu vou ir lá, Gui. Tá fitando? O que essa militar tá falando fitando, é isso? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Falou o quê no rádio, hein? Esse helicóptero é da polícia, senhor? Militar falou fitando. Isso não tem condição pra mim. Tá retornando pro Paraguaia, senhor. Eu não tô entendendo qual o absurdo que eles tão sentindo ter um helicóptero ali, senhor. Eu não faço ideia, mano. É, né? Helicóptero brasileiro, já que... Não, 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 não. Isso aí é, Gui. Ah, eu tô aqui na fronteira do lado dele, cara. Positivo. Tinha um aqui na fronteira sobrevoando a nossa. Caraca, não veio nem nada, tio. Se for pra morrer, eu tava morto. Tô achando que essa vegetação que eu botei, galera. Essa vegetação que eu botei, vocês tão vendo que fica mais viva? Os matos mais vivos, tá vendo aí, ó? Então, eu botei um negócio de mod modificação que aumentou, tipo, uns matos, tá ligado? Tá no meio do foco usado aí. Então, é, eu deixo o vídeo mais bonito, né? Não tem o que fazer, mano. Meu foco é RB, velho. Tem gente que tira água, tem gente que tira o céu, tira concreto. Eu quero que esse dano, pro lugar é GTA, assim, essas coisas, tá doido? Helicóptero novamente. Tá, veículo deles lá. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir, é deles, é eles? É militar, é militar. Tá bom, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. É um carro parecido com o do comando. É, aquele de guerra do comando. Entendi, entendi. Ah, mas eu sou um pouquinho mais doido aqui, velho. Sou um pouco mais doido. Ondas dos militares se com alerta total pro lado da praia aqui, guerreiro. Obrigado com a cabeça, hein, guerreiro. Pelo amor de Deus. Isso aí, ó. Não tão doido, não. Tirar uma foto. Já salvei já a foto. Tem como poder ter na galeria. Dá pra gente testar, tá ligado? O carro é parecido com o que a gente usa ali, ó. Tranquilo. Conseguiu ver algum informe? Sim, sim. Deu pra ver que tem um lá do lado do veículo deles. Tá paradinho lá. Só um, só um. Só um, só. Não parece ser grande número, não. Tem um monte de gente fraco. Desceu novamente, que ele tá pousando aí no meio da pista, lá na fronteira deles. Desceu um atirador lá e subiu de novo e ficou em cima da fronteira aqui, observando a gente. Agora deu QTA. Mas não deu nenhum tiro, não, né? Não, não. Olha lá, olha lá. É, eu tô vendo, tô vendo. Provavelmente ele vem trazer mais alguém. Bom, bom. Parece que ele tem problema na mão, né? É, parece. Que isso, helicóptero? Em cima da fronteira mesmo. Sim, sim. Não, mas ele... Só não atravessar. Mas parece ser um volátil aquilo ali, não? É, então. Parece ser um volátil. Mas tá com a bandeira paraguaia aí e camuflagem. Entendi, entendi. Os guerreiros ali tão usando a câmera do celular pra dar zoom e bater foto. Mas isso aí é porque eles não... Tão pouca pessoa ali, certamente. Sim, sim. Aí eles tem que pegar um helicóptero. Mas qualquer coisa, se eu autorizar, eu pego o Tucano lá e faço por aqui, ó. Nesse meio, vai lá e pra cá. Faz o seguinte, pega o Tucano e sobrevoo um pouco aqui em cima também, o da Silva. Sim, sim, sim. Bora, hein, o sim. Sim, senhor. Tem problema com a velocidade, força G? Não, senhor. Não, senhor. Então é agora, hein, o sim. Sim, senhor. Não é pra atirar, não. Eu sou bizonho. Sim, senhor. É só pra fazer segurança ali. Vamos ver que eles vão fazer a reação deles. O que é isso, senhor? Vambora, guys, vambora, guys. Vambora lá, vambora lá pra botar roupinha. Já subi, já. O senhor veio pra saber o alistamento, é isso? É, sabia o seu perguntamento. Quem é esse daí? O senhor é... Abelino, como é que é o seu nome? Abelino Djokovic. Você é o quê? Você é brasileiro? Sou. O mesmo disse que veio pra cá saber sobre as informações do alistamento. Volta a fevereiro aí. Fevereiro? É, 31. Vambora lá pra o caminho, pô. Tô de brincadeira, pô. Só esperar sair no jornal, caralho. Você viu como é que ele é, bizonho? Sim, senhor. Ele aceitou. O que ele aceitou de errado ali? Nem você pegou, né, seu bizonho? O cara não tava com a mão na cabeça, senhor. Não, bizonho. Eu falei 31 de fevereiro. Existe isso, bizonho? Não, senhor. Então pronto. Ele vai vir nunca pra cá. Sai desse carro aí. Até dia 28, senhor. Exatamente. O cara tá fazendo umas... umas voz estranha. O cara já não retornou. É sério. O TKS foi lá. O senhor vai pegar a roupa de caça aqui, ô, bizonho. Bom, regra simples. Se eu falar pula, pula. Porque deu problema, entendeu? Sim, senhor. Mas só abre paraquedas e caia pro lado certo da fronteira. Se você cai pro lado do Paraguai, possivelmente você vai continuar lá. Sim, senhor. A aeronave tocando e iniciando a... Que eles da fronteira mantenham o visual. Vamos ver o que vai ser a reação deles. Eu acho que eles vão pegar também. Quer cuidar? A gente cuida de qualquer jeito, entendeu? Esse aqui não dispara, não, guys. Esse aqui não dispara. Vamos voltar aqui, que é essa região aqui que tá tendo problema. Vamos ver, vamos ver. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. O helicóptero do Paraguai derrota no voo. Sim, isso aí eles vão vigiar a fronteira deles. Vambora, vambora. Repara o de arma de voo. Aonde? Verifica o local, cara, que próximo. Enquanto você não verificar, vou ficar rodando. Já parece que eu vou ficar descendo. A Silvia, eles subiram e estamos sempre desvalcados. Tá, vou subir o voo mais alto aqui. Vambora, vambora. Pegar a altura, né. Que pra pegar a altura, a gente tem que deixar retão pra cima. Senhor, está participando no satélite aqui, como se estivesse próximo ao Paraguai, avistado por um tanque de guerra, senhor. Tanque de guerra? Foi isso mesmo, tá aqui no... Ah, sim, entendi. Um radar, entendi. Esse é esse. É, visão do helicóptero? Sua missão é essa. Nenhuma visão do helicóptero, senhor. Nem pra cima? Não, nem pra cima, nem pra baixo, senhor. Tudo rio, tudo rio. Informa lá embaixo pra eles. Senhor, eles têm visão do helicóptero, mas aqui tem visão deles. Olha o outro com esse trouxa aqui, velho. Meu Deus do céu, senhor. O que é que deu? Eu só fiz a manobra com o P-50. Cai da lixo. Como assim? Que moleque trouxa, caralho. Cai o que, moleque lixo? Tá em forma já, sargento? O... O... Deixa eu ver. O comando tá por aí, ou o subterrante? Tá em forma não, sargento? Sim, senhor. Você tá em forma? Vamos, se é ali, senhor. Você tá em forma? Sim, senhor. Não tô vendo, não. Tá estranho isso aí, hein. Se é ali, senhor. Lembre-se. Vamos lá, sargento. Vamos lá, sargento. Rapidinho, rapidinho. Vamos, bora. Sim, senhor. Agora já sabe já, vai. Arruma isso aí direito. Vai, vai. Pelotão, cobre. Barra do armamento pra cobrir, monstro. Coupa da senhora. Tá demorando muito, demorando muito. Vamos, senhores. Bora, 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 bora. Se eu não quero sair daqui hoje, vamos. Vamos, lisa, monstra. Vai ficar girando aí? Vai ficar girando aí? Pra não me ajeitar, senhora. Tá falando em formação. Tá certo isso aí, sargento? Tá falando, soldado? Tá falando, tá falando. Tá respondendo, soldado. Bom, mas só a senhora não responde. Não aprendeu ainda. Que que é isso? Senhores, é só cobrir pro senhores se alinharem. Quando os senhores estiverem alinhados, podem baixar o braço. Você tá alinhado? Você tá alinhado? Não tá alinhado? Não, senhor. Bom. E por que que vocês tão se mexendo? Só se mexe quando ela der a ordem de se mexer. Não sabe disso, não? Vamos, do meio aqui pra trás. Centraliza aí. Tá se mexendo por quê, senhor? Ô, soldado. Último aqui pra frente. Ninguém se mexe. Só quando ela dá pra pedir, hein? Pelotão, descansa. Vamos ajeitar isso aqui em descansar, senhor. Eu vou deixar você aqui tudo bem pra ela, tá ligado? Último aqui pra trás de novo, monstro. Do meio, se alinha. Do meio, volta pra sua posição. O senhor tava certo. Tá aparecendo um enterro com essa porcaria. O culpa é da senhora, sargento. Sim, senhor. Não tá informação isso ainda não, sargento. Vai, sargento. Vamos, centraliza essa porcaria. O senhor vai ficar aqui mesmo. Centraliza pra direita, pra sua direita. O capitão já tá um tempo em pé ali, ó. Vai, vai, vai. Arruma isso aí. O senhor, eu falei descansar. Por que que o senhor tá com armamento na mão? Ele não tá obedecendo a senhora. Não obedece, senhora. Na minha frente aqui. Vai pra trás. Tá claro isso aí, ó. Tudo torto. Tudo torto. Tudo torto, sargento. Alinhem lateralmente com o guerreiro da frente e de trás, monstro. Por que que o senhor tá com armamento na frente? Vai pra trás. Tão se mexendo em formação. Tão se mexendo em formação. Último daqui pra frente. Continua se mexendo em formação aqui, ó. Nossa. Por que que o senhor tá se mexendo? Tá se mexendo em formação. O bisonho aqui, ó. Nossa, tá tudo torto. Ai, sargento. Tá tudo torto, sargento. Agradeça que você mexeu. Bora, vambora, 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 sargento. Vou bater não. É pra botar em formação. Vai, vai. Isso aí, ó. Vai, vai. Tá muito ruim isso aqui, ó. Tudo torto. Vai, vai. Se alinha com esse primeiro. Vai. Tá tudo torto. Tudo torto. Por que que tem um monstro aqui na minha volta pra formação? Por que que o senhor tá aqui fora? Eu tô tirando tudo, desbagunçando tudo. Já fizeram isso comigo, né? É, eu vou fazer com todos agora, tiozão. Fileira do meio, eu não cheguei nos senhores. Parem de se mexer. Tô ajeitando fileira por cima. Tô ajeitando fileira. Tô ajeitando fileira por cima. Tudo torto, sargento. Ajeita aqui, primeiro. Bora, bora, bora. Pra trás, soldado. Soldado Elisa. Um minuto, hein, sargento. Vou botar esse direito aí. Vai, um minuto, hein. Tá caindo. 20. Tropecei, senhor. Tá caindo aí, ô sargento. 20. Que isso? Terceiro. A senhora é a terceira, soldado. Você vai pra gente ter isso, cara. 10. Acabou o tempo, hein. Tá certo isso aí, já? Não, não, não tá. Então vai, 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 vai. Tá tudo torto, tá tudo torto. Arrume isso logo. Tá vendo isso aí, sargento. Tá certinho, tá ligado? A gente, quero que você me apresente isso aí. Só isso aqui tá meio tortinho, mas ela vai. Tem que ralar ela, tem que ralar. Fico ralado, vai ralar também, sargento. Tá escutando? Ninguém tá te obedecendo, ninguém tá te obedecendo, sargento. Tá difícil, ó. Soldado, o que que tá acontecendo, soldado? Não gostou da sua ordem. Ela não gostou da sua ordem. Você não gostou da minha ordem? Não gostou. Gostei, senhor. Não, não, eu não vi isso, não. Não, não, eu não vi isso também, não. Tá mentindo, soldado? A culpa é da senhora, sargento. Ela não tá botando isso em forma rápida, hein. Sim, senhor. Vamos. Vai estrear aquela cadeia hoje? Será que vai estrear aquela cadeia hoje, sargento? Não, senhor. Aí, ó como é que ela tá ficando, ó como é que ela tá ficando. Que porra é essa? Mostra, fica parada. Sim, senhora. Se você quiser mexer de uma vez, eu vou ter que tirar daqui. Sim, senhora. Ó, capitão. Sub, faz favor aqui, guerreiro. Mantenha aí, hein. Nossa, o que que eu falo? Guerreiro, olha essa dessa. O que, senhor? Olha essa dessa. Tá batendo e tá dando taser de militar já formado. Eu também, eu tô entendendo. Não tem recrutamento mais não, guerreiro. Sim, 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 sim. Ou toma a situação do poder dos senhores, eu e eu mesmo vai nessa situação aí, guerreiro. Quem dá ordem é o capitão, filho. Eu só tô falando pela 1. Eu tô em formação, filho. Achei que aquela ali não pode se mexer, capitão. Você não tem condição, aquela ali. Controla ela. Controla ela. Irmantia. Controla com a boca, tá? Isso aí. Espancando os guerreiros, se os guerreiros entrarem com ação aí contra a gente, tá torta isso, sabe? Verdade, Elisa, pra direita. Por que que o senhor tá fazendo continência, guerreiro? Foi no automático, senhora. Foi no automático, o que que isso? Foi no automático aí, ó. É um veículo, ele. É um veículo. Olha lá, dançando, informação. Tá difícil. Se você não dá um jeito aí, isso aí tá tudo nas suas costas, sargento. Vai logo, vai. Senhores, eu quis dizer que tá aí. Vai ficar só olhando aí, não vai dar ordem. Tá falando aí que a gente tá com visão errada ou... Negativo. Ah, tá. Torto, cabeça torta. A direita. Tá aceitável essa última aqui, ó. É, essa... Mas essa do meio aqui... Essa daqui tem uns crânios fazendo curva aí. Quarto aqui. Quarto aqui. Quarto aqui. Olha, tem um quarto aqui. Tenente, eu tô me orientando... A medida que eu fico em frente... Subiu meu patente? Subtenente. Ah, tem de ser um tenente. General tá chegando. Esse é um... Quarto na minha frente. Tem que ser rápido isso aí, sargento. Segundo na minha frente. Último também um passo. Sargento Raquel apresentando grupamento de recrutas de soldados com alterações, capitão. De novo, sargento. Teu... Demorou um pouquinho aí pra prestar continência. Capitão, permissão. Sargento Raquel apresentando grupamento de recrutas de soldados com alteração, capitão. Apresentado. Quais alterações? Nem todos vieram pra missão hoje, tá bom? Quem? Então, não sei dizer. Ih, aí fica difícil. Será que se falar isso pro general, ele vai aceitar? Que você não sabe quem não tá aí? Ainda não decorei os nomes, subtenente. Alteraram o QRA muito recentemente. Senhora, eu deveria saber, hein? Não tenho desculpa, subtenente. Não tem nenhuma desculpa pra dar? Nenhuma. Reconheço. Não sei se o general vai aceitar isso, não. O sargento, entra informação aí, por favor. Na lateral, ali, ó. É, última forma. A da Silva, entra você primeiro. Essa gente tá atrás de você. Sim, senhor. Na frente deles? Não, não. Ô, bizonho, você saiu. Por que você saiu, ô bizonho? Não tô escutando direito. Pensei que o senhor queria que eu fosse lá pra trás, senhor. Entra na lateral deles aí. Todos me escutando, senhores? Bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, senhores. Informar os senhores que a gente sempre tá de olho em tudo. Sempre tá observando tudo, certo? E hoje é um dia importante aí pra grande maioria pessoal. Da Silva, dá um passo à frente aí, por favor. Pode vir aqui na minha frente, filho. Tá. Segura isso aqui, ó. Do general, certo? Pela sua excelência de inteligência do EV, o senhor agora tá sendo promovido pra segundo tenente. Parabéns aí, da Silva. Obrigado, senhor. Parabéns aí. Vamos continuar aí que a guerra tá só começando. Sim, senhor. Recruta Alves. Bom, guerreiro. Seu senhor. Em a frente, filho. Ah, e agora sim. Segundo tenente. Agora sim. Sobrevive aqui. Segundo tenente. O senhor é soldado, Alves. Positivo? Só tenho a agradecer, senhor. Muito obrigado. Segundo tenente? Nada de informação. Ah, tá certo. Senhor. Ué? Ué? Recruta Augusto. Que isso? Que patente esse que me deram? Ah, segundo tenente. Ou é pularam... Soldado Augusto. Ou é? A gente tem uma hierarquia aqui, guys. Eu consigo ver, tá ligado? Parabéns aí. Eu deveria ter ido pra aspirante, não pra segundo tenente. Quero ver o seu modulando bem aí, viu? Sei lá. Sei lá. Tá vendo, filho? Tá tranquilo. Sei, senhor. Recruta baldo. Sim, senhor. Na frente, filho. Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Vou tirar aqui. Deixa eu ligar, senhor. Peraí. Tem que pensar. Ué? Que porra foi essa, velho? Que condicionou... Da Silva. Tá estranho isso aí, senhor. Isso aqui merece ser soldado. Ele já chegou algemando um... O que é isso aqui? Não, me explica o que foi isso aí, filho. Oi, senhor. Qual a situação aí? Me explica aí o que aconteceu. Você tá com o carvalhão de pau aí. Né, senhor? Isso aí... Depois algemou o rapaz. Qual a situação aí? Me explica aí. Sem querer peguei meu brinquedo, senhor. Seu o quê? Meu brinquedo. Tá de sacanagem. Ele foi com o urso dele? Bom, você e o urso dele tá recebendo um brevê aqui, ó. Soldado Fagani. Positivo? Senhor! Brasil, senhor! Certo. Ele não vai pegar, não? O urso tá pegando. Ah, positivo. Ha, 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 ha. O urso tá pegando. Sim, senhor! Meu Deus do céu, velho. Que fruta rocha. Pronto, senhor. Se o cara não tivesse aqui, tinha duma tanta porrada, velho. Atenção, EB, sem tido. Aí, ó. A desgraça dessa. Atenção, EB, descansa. Querer, querer é muito bom. Eu também queria um veículo novo. Eu também, eu também queria um, mas... E o tempo, hein? Deixa eu te falar, guerreiro. Eu acho que vocês confundem as coisas. Vocês acham que nós superiores saem do quartel também? Não, senhor. O que você acha? Você já viu o da Silva com roupa paisana, hein? Não, senhor. Já me viu com roupa paisana, ô, soldado? Agora é soldado, né? Não, senhor. Não? Não, senhor. O que é que o senhor é, guerreiro? Soldado pagani, senhor. Soldado pagani. Tá querendo sair pra comprar carro, as ideias. Guerreiro, não tem permissão, tá? Vamos ver amanhã o comportamento dos senhores, tá? Sim, senhor. Cala a boca aí, ô, seu gato. Então é isso aí, mano. Deixa lá e compartilha. Amanhã não tem vídeo, hein? Amanhã não tem vídeo. Valeu, falou, voltamos sexta-feira, que eu tenho algumas coisas pra fazer. Vai, guerreiro, vai! Valeu, falou, voltamos sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri